Na última semana, nós estivemos aqui no 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma para mostrar a atuação e o trabalho dos cães policiais, os canoves, que fazem esse trabalho muitas vezes de farejar e encontrar drogas em muitas ocorrências policiais em todo o território nacional e também espalhado pelo mundo afora. Pois bem, na tarde de ontem, na cidade de Tubarão, mais um trabalho realizado pelos cães policiais acabou tendo êxito na apreensão de uma grande quantidade de droga que estava sendo comercializado por um adolescente de 15 anos de idade. A Polícia Militar acabou sendo acionada, recebeu uma denúncia de que havia em uma região, em um bairro, o bairro Passagem, na cidade de Tubarão, um adolescente, um jovem de apenas 15 anos, fazendo tráfico, vendendo drogas naquela região. Foi então que eles foram até o local, a Polícia Militar acabou se deslocando até aquele local, já com os cães farejadores da raça Pastora Alemão, um dos canoves que fazem esse trabalho de farejar a droga na cidade de Tubarão. Quando chegou, o policial encaminhou o cão até o local da ocorrência e encontrou 56 pedras de craque prontas, todas elas já fracionadas para comercialização. No momento da abordagem, o policial fez a revista pessoal no jovem que estava com essa droga e mais nada foi encontrado de ilícito em sua posse, com ele em seu corpo. Mas o cão policial acabou encontrando, dentro de um muro, escondidinho, essas 56 pedras de craque, já todas elas prontinhas para venda, e o jovem acabou admitindo para os policiais militares que estavam realizando essa ocorrência de que sim, aquela droga era dele e era ele quem estava fazendo toda a comercialização e toda a venda deste material ilícito. O jovem então foi encaminhado para a central de flagrantes para fazer toda a abordagem, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que implica, depois desta apreensão, mais uma de drogas feita dessa vez na cidade de Tubarão e mais uma vez pelo trabalho dos cães policiais, os cães farejadores, que vão fazendo esse trabalho aí de encontrar a droga quando o bandido, quando o meliante, esconde ela em algum canto.